E falando justamente sobre isso, é que o governador fez uma alerta ontem em entrevista nacional falando justamente sobre essa questão dos incêndios criminosos. O governador Eduardo Rido esteve ontem em Brasília discutindo soluções para problemas emergenciais que atingem o Estado. Ele esteve reunido com o ministro do Supremo Tribunal Federal e também com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, em entrevista à CNN Brasil, o governador destacou um aspecto preocupante da crise atual, o aumento significativo de incêndios criminosos. O Eduardo Rido explanou que, embora as condições climáticas adversas, como a seca intensa, sejam fatores recorrentes nesta época do ano, a crise de 2024 traz uma novidade preocupante, o volume sem precedentes de incêndios provocados deliberadamente, algo que considera, segundo ele, novo na crise deste ano, é o número de incêndios criminosos. Ele disse que nunca havia visto isso, essa quantidade, como ocorreu agora. Ele disse ainda, se olharmos para São Paulo, algumas regiões do nosso Estado e até mesmo no norte do país, estamos vendo ações de natureza criminosa que precisam ser investigadas e punidas com muito rigor, afirmou o governador. Segundo o Eduardo Rido, as causas por trás desses atos criminosos são diversas e vão além do fator climático. O governador sugeriu que interesses econômicos e até mesmo políticos podem estar motivando as queimadas. Abre aspas, disse ele, acredito que hajam diferentes motivações. Algumas são de cunho político, tanto de direita quanto de esquerda, enquanto outras são puramente criminosas com interesses econômicos. Essas ações precisam ser investigadas a fundo e os responsáveis punidos rigorosamente. O Brasil não pode ficar à mercê de atos criminosos sempre que há uma condição climática desfavorável, fecha aspas, declarou o governador. O governador aproveitou ainda para alertar para o risco de se politizar o combate às queimadas, especialmente em um momento de crise climática em pleno ano eleitoral. Para ele, o foco deve ser a ação objetiva e operacional no enfrentamento aos crimes ambientais e não o uso do tema como ferramenta política. Palmas para o governador para sua declaração, porque é justamente isso, gente. Um absurdo o que estão fazendo, né? Não é possível, gente. Não dá nem para acreditar, né? Que as pessoas estão colocando em risco a questão do meio ambiente, a questão de saúde pública, a questão econômica do país por conta de política, direita e esquerda. Que ridículo isso. As pessoas terem coragem de atear fogo, acabar com quantas plantações de cana e por aí afora vai por conta de questão política, por conta de direita e esquerda. Estão polarizando até isso no Brasil, a questão ambiental. Pelo amor de Deus, gente, não dá para dar vergonha do Brasil nesse ponto. Vergonha eu tenho do Brasil nesse ponto. Não é do país, de algumas pessoas. Ter coragem de colocar fogo, gente, por conta de questão política e ficar debatendo isso, questão política. Ah, é culpa disso de direita e esquerda. Pelo amor de Deus. Ao invés de se preocupar com a questão ambiental mesmo. É vergonhoso. E o governador Eduardo Rídeo está certíssimo na sua declaração. Perfeita colocação do governador. Perfeita colocação do governador.